Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Atareira da Vida, de novo. Três anos que eu faço isso já. Mais um anime de sessão de anime especial de domingo, mais um OVA curto pra cacete. Esse aqui no caso tem, na prática, 8 minutos e 26 segundos, mas de animação de verdade, cerca de 5 minutos e 80, na verdade, depois de 5 minutos, quase 6 minutos, ele é Ending. E a Ending, ela é retomada do anime inteiro, né? Momentos principais, música de fundo, desfecho e tal. É um OVA que deveria, eu diria, ter continuação. Mas eu não vi nada no anime list e eu acho que não tem continuação em lugar nenhum, tá? Eu acho que é tipo assim, é uma obra original, um tipo de... Ah, como é que é? Aperitivo. Esse aperitivo que foi feito, idealmente, pra ter uma continuação, uma história maior. E como tantas outras histórias maiores, não existem, não aconteceram, né? E esse anime, no caso, é de 2011, o nome dele é Surete da Karane. Surete da Karane e ele é um OVAzinho, então, de cerca de 10 minutos, 8 minutos, tá? Ele foi lançado em junho de 2011 e é uma produção original. Ele é, literalmente, OVA de música. Típico, sei lá, é... Eu nem sei quais são os nomes de OVAs ou animes musicais, porque eu não acompanho tanto, mas... Os animes populares, cheios de artistas e tal, não entendi direito qual a lógica do anime, mas, de acordo com o Animelist, é estreia de um grupo, ou apresentando um grupo idol, chamado AGC38. Não sei, é uma sigla, né? Esse grupo tem dois personagens principais, a Nene e a Ayaka... Ayano, Ayano. A Nene e a Ayano. A Nene, ela é uma arqueira. Esqueci o nome da arquearia japonesa, mas ela não é aquela arqueira japonesa do ensino médio. E tem vários personagens com nomes que eu não lembro, mas que tem aqui alguns, como, por exemplo, a... Acho que a Nagai Akane deve ser a Nene, não tenho certeza. Tem a Arisawa Mizuno, tem a Saiga Kurumi e, por tabela, claramente, a Ayano, né? Que ela é a destaque do OVA. Por que ela é destaque? Por que a Ayano, ela está doente. Ela está no hospital. E a história gira em torno da Nene e da Ayano. A Nene como uma personagem forte, sólida, resiliente, densa, que está mal por causa da amiga estar no hospital. Essa amiga que está no hospital, que é a Ayano. Ayano, né? Ayano. A Ayano tem uma doença, que não é citada, mas é uma doença que ela tem que operar. A chance de sucesso da operação, para ela não bater as botas, é 2%. Tipo assim, ela tem 98% de chance de morrer. Então, o anime tem uma premissa, embora tenha cerca de 6 minutos, pesada. Vou gravar até lá para vocês verem aqui no My Anime List um pouco comigo. E... E, cara, é pesado, assim. Pesado mesmo. E ele não é mal feito. Ele vai introduzindo as personagens, as ídolos, né? As amigas da Nene e da Ayano. Porque eu não sei o nome dela, não está no My Anime List, então eu estou consultando aqui. Está introduzindo essas personagens que são suporte. E fazem, logicamente, parte de um grupo ídol. Elas interpretam como atrizes, cantam, fazem ensaio de canto, ensaio de cinematografia, dramaturgia. Mostra elas trabalhando na sua rotina de ídol. A Ayano... Ayano, né? Não é mal, não decorei o nome delas. A Ayano está doente pra cacete. Ela não quer fazer a operação, ela está mal. Muito mal. Mal mesmo. Porque, cara, 2% de chance. Ou 3%, não sei. É muito pouca chance de sobrevivência. Assim, faz todo sentido ela não querer fazer a operação porque ela está batendo as botas. Ela sabe que vai morrer. Só que todas as amigas, não, faça a operação. Aí chega num ponto que a Nene, que tem um sobrenome que eu não lembro. A Nene fica puta. Puta pra cacete, porque ela quer que a amiga viva. E ela está meio desistindo da vida, né? Não, que eu vou morrer, que eu não tenho o que fazer, e toda deprimida e tal. E a Nene enfia a mão na cara da Ayano. Fia a mão mesmo. E a Ayano, depois de muita pressão, depois de muito esforço da galera, amigas idos dela, né? Do grupo dela. Ela aceita a cirurgia. E, claramente, é um anime genki, um anime positivo, um anime bacana. No sentido de ter um final feliz, happy ending. E ela sobrevive. E o anime é isso. São 6 minutos, numa trajetória pesada. É uma narrativa singela, porque não tem muito o que trabalhar, né? São só isso aqui. São essas cenúcleas aqui de 5 garotas. Com a Ayano e a Nene, que eu nem sei quem é a Nene e a Ayano aqui. Eu sei que a Ayano é a que está aqui. As outras, suporte, né? Na verdade, é mais do que 5, porque tem a galera do colegial também. A Nene não está aqui. A Nene é a arqueira. Ela não aparece nesse momento. A Nene é essa aqui que está nessa imagem. E aqui tem outras garotas reunidas que não a Nene. Que a Nene é mais antissocial, entre aspas. Ou mais emocionalmente abalada. Tanto que ela está atirando... Mostra ela fazendo... Espera aí. Gasguei. Mostra ela fazendo o treino de arco flecha. Ela errando todos os tiros. Ela é muito nervosa. E depois mostra ela acertando um tiro certeiro. Que é quando, literalmente, a Ayano resolve fazer a cirurgia. E esse tiro certeiro representa o positivismo. O desfecho positivo. E, enfim. A restabilização. A cura da amiga dela. Que sobrevive mesmo. Tá? Então o anime é isso, cara. Ele é só um OVAzinho de 6 minutos. Eu, particularmente, acho bem introduzido. Embora ele não seja bem dirigido. Eu acho meio truncado. Mas vai introduzindo os arcos de personagens. Meio que... Rapidamente. E mostrando a história da Nene. Principalmente, né? Do percurso dela de estudante. E o drama que ela tem em relação a Ayano. O drama da Ayano. Que é o central. Porque ela está doente. É triste pra caramba. Os pais dela desabam. Quando descobrem que ela vai morrer. Ou quase morrer. E todo esse esquema de ter o plano de fundo. De elas serem amigas do mesmo grupo musical ou artístico. Tem um fanservice aqui ali. Que não é fanservice. Mas é a apresentação do contexto artístico. Das personagens. De serem atrizes. De serem cantoras. De treinarem. Tirando a própria Ayano. Que está internada. E não pode fazer nada disso, né? Então, esse é o OVA da semana. Eu sei que é extremamente singelo e curto. Não tem muito o que dizer. Ele é um típico OVA de ídolos. Dentre tantos animes de ídolos que temos. Vários e vários e vários por temporada. Esse aqui eu particularmente gostei. Porque ele é simples. Direto. Fechado. Dá pra se empolgar. Ter afinidade. Ou se vincular afetivamente e emocionalmente com cada personagem. Mais ou menos. Principalmente com a Nene e com a Ayano. Porque o rasta é meio que suporte. Mas é bem feito. E é simples assim. É tipo um micro episódio. De um drama. De um conflito. Bem resolvido. É bem contextualizado. E não sei por que a pessoa não gosta. Só porque ele é quase um comercial. Talvez. Um produto ali de bônus. Um produto que não dá em lugar nenhum. Porque não tem obra além dele. Que é original. Não tem mangá. Não tem história continuando. Não tem filme. Não tem porcaria nenhuma. E é um anime que se esvazia e completa em si mesmo. Então ele é bem, entre aspas, útil e descartável. Mas ao mesmo tempo é interessante de ver. Porque ele é tão bom quanto um anime de long range. Um anime de uma hora e meia. Um anime grande. Um anime completo. E ele tem todos os elementos bem feitos. Bem estabilizados. Numa narrativa que embora seja breve. É coerente e plena. A animação não é grande coisa também. Porque é um anime curto. Breve. E singelo. Mas cara. Bacana. Gostei. Sim. Tá. Vejam aí por descarrego de consciência. Eu baixei aqui. Que vocês podem ver. Que eu gravei a tela. Eu baixei por esse fãsuber aqui. O Pix Spider. Dá pra vocês baixarem. É o típico projeto de Pix Spider. O Pix Spider fazia esse projeto. Não sei se você tá ativo o fãsuber. Mas. Fazia esses projetos bem condensados. Bem enxutos. Bem diretos. OVAzinhos. ONAs curtos. E eu acho eles bem legais por causa disso. E é isso pessoas. Esse foi o review de anime da sessão especial. Espero que no fim do ano eu consiga. Ou no mês que vem eu consiga fazer uns mais longos. De uma hora. Uma hora e meia. Duas horas. Porque tá foda né. Pegando um viadinho curto. Mas fim de semestre eu tô exausto. Eu tô vacilando. Vacilando mesmo. E perdão por isso. Mas. Bem. Vejam aí. Anime de oito minutos. É legal. Serve pra aprender a criticar anime. Pra aprender a analisar elementos. Como. Sei lá. A coloração. A animação. A. O host. Né. A trilha sonora. A aplicação de elementos ali. De direção. Ou de ambientação também. De apresentação de arco. De personagem. Você pega. Um OVA curto. E analisa isso com minúncia. É muito mais fácil de pegar um anime longo né. Você aprende no micro. O que você faria no macro. Como se você pegasse um conto. Em vez de analisar um livro. Você analisa um conto. Depois analisa outro conto. Depois pega um livro. Que é gigante. Entendeu. A ideia de OVA's e ONA's. É você treinar. As técnicas. De. Abordagem. Em relação a mídias audiovisuais. Pra aumentar o seu critério crítico. Sobre as obras. E não faz sentido essa obra ser tão. Agredida. Pelo Minimalist. Porque ela. É fechada. Tá. Mas enfim. Notas aleatórias. Opiniões aleatórias das pessoas. Nos seus critérios deles. Mas eu achei um anime redondo. E o OVA. O OVA. A revívia tá maior do que o anime também. Acabo por aqui. Até semana que vem. Com outro. Outro filme. Ou OVA. Provavelmente curto. Mas tá acabando meus animes curtos. Eu tô lascado. Mas é isso aí. Falou galera. E até mais. E aí E aí O que é isso?